Martim, o jovem de 12 anos da Póvoa de Santiria que sofre de paralisia cerebral e vive com a mãe Marisa num cenário de grandes dificuldades, recebeu uma nova prenda de Natal de Umirante e de um parceiro do jornal. A oferta foi entregue quarta-feira, 20 de janeiro, pelo diretor-geral de Umirante, Joaquim Emílio. O bonemérito desejou permanecer no anonimato. O novo aparelho ortopédico para os pés de Martim vai permitir-lhe evitar o risco de tropeçar quando se levantar e vai ajudá-lo a manter maior estabilidade nos pés. A vida de Marisa e Martim melhorou nos últimos três anos, mas as coisas ainda estão longe de serem perfeitas e por isso Marisa agradece mais este apoio. É uma coisa que Martim precisava. Certamente vai dar alguma ajuda nesse sentido do pé. Fico feliz por isso. Agradeço ao senhor mais uma vez. Há precisamente três anos um parceiro do jornal, sensibilizado com a história desta mãe e filho, ofereceu a cadeira de rodas que Martim ainda hoje utiliza. Esta é uma notícia para ler na edição de 28 de janeiro de Umirante.